Olá, meus filhos náticos! Eu vim aproveitar e vim gravar outro vídeo pra vocês, falando um pouquinho do meu cromo, do meu cromograma capilar, tá? Então, vamos falar o que foi que eu fiz dessa semana no cabelo. Não vou me alongar muito no vídeo não, tá? Só vou dar uma explicação básica, porque foi que eu usei uma reconstrução no meio do cromo. Simples! O cabelo tava precisando de uma reconstrução, tá bom? Bom, semana passada eu comecei meu cromo na segunda-feira, então minha tabela fica segunda, quarta e sexta, né? E como vocês sabem, eu deixo poder pranchar o meu cabelo na sexta-feira, certo? Por quê? Porque final de semana eu saio pra me divertir com meus amigos, né? E eu tenho que estar com o cabelo arrumado, óbvio, é claro, né? Então, vamos lá! Bom, eu comecei a minha semana com o kit da gota dourada, aquele fortalecimento e tratamento que não está aqui no momento, está em outro lugar, não está aqui em casa, né? Mas eu comecei minha semana com ele, tem resenha no canal aí pra vocês, tá bom? Então a minha semana ficou assim, hidratação na segunda-feira e era pra eu fazer uma hidratação na quarta-feira, mas eu preferi fazer uma nutrição. Eu mudei totalmente o meu comandante capilar daquela tabela que vocês viram no vídeo, tá? Mas continua a mesma coisa, só que no lugar da hidratação eu fiz uma nutrição. E pra fazer uma nutrição, na quarta-feira que foi feriado e das crianças, eu usei a maionese, que é aquela que está ali, que vocês vão ver lá no fundo do vídeo, tá? E eu usei a maionese, tá bom? Da Salon Line, pra poder fazer a minha nutrição, certo? E na sexta-feira eu fiz novamente a hidratação com a da gota dourada, tratamento e fortalecimento, tá bom? Então a minha semana passada ficou assim, minha primeira semana do clomo ficou assim, hidratação, nutrição e hidratação. E na segunda-feira, que era pra eu fazer, lavar o meu cabelo, pra poder continuar o clomo, eu não fiz isso, por quê? Por quê? Porque eu fui pra praia, tá? Então eu lavei meu cabelo na terça-feira e o que foi que eu resolvi fazer? Mudar novamente minha tabela. Em vez de eu fazer uma hidratação, eu fiz uma reconstrução com o Tentação Ácida da Novex, que tem já vídeo no canal de resenha aí pra vocês, tá bom? Então, só pra vocês ficarem mesmo um pouquinho cientes do que eu fiz nos cabelos, do que foi o que eu mudei no meu cromogramo, Eu coloquei a reconstrução, que ia ser a última etapa da minha quarta semana, eu coloquei pra essa minha segunda semana que começa, que foi a reconstrução. Então, na quinta eu vou nutrir os cabelos, tá? Eu vou usar novamente a maionese, certo? E no sábado eu vou fazer de novo a nutrição, mas dessa vez eu vou fazer um banho de óleo, tá? Eu vou fazer uma unequitação, tá? E com a maionese e com o brand de óleo da Salon Line, tá bom? Mas eu vou gravar pra vocês, vou fazer isso noturna, tá? Então, essa minha semana vai ficar a reconstrução, que já foi feita, a nutrição e nutrição, tá? Na outra semana eu já vou entrar com hidratação, hidratação e nutrição, mas aí eu vou fazer outro vídeo depois da minha última semana eu dar pra vocês fazer. O que que eu tô achando desse meu cromo? Do jeito que eu tô fazendo? O cabelo melhorou 100% do que estava, principalmente em relação a ressecamento. Gente, porque eu falei, tudo que eu tô falando pra vocês é que melhorou 100% mesmo, sem tirar e nem pôr um número. Porque o meu cabelo, ele tava embaraçando fácil. Pense num cabelo que tava embolando aqui assim, ó. Ele ficava assim, embolado. E pra desembarassar, eu tinha até medo de fazer isso, porque eu acabava arrebentando o cabelo. Eu ficava até com medo de desembarassar o cabelo, né? E ficar com o cabelo, fazer o coque do jeito que eu tô fazendo agora, poder ficar e tudo, sem embaraçar e eu consigo passar a mão. Tá maravilhoso. Fora que o brilho voltou que tava, a maciez, você não sente mais aquele cabelo ressecado. Então, o cromo pra mim é uma coisa que eu faço diariamente, mês a mês. Eu não deixo de fazer e quando eu deixo de fazer, o cabelo pede socorro e eu volto a fazer novamente. Geralmente, no próximo mês, eu mudo alguns produtos. Pra poder testar também, que eu tenho que testar. Eu acabo mudando alguns produtos. Mas minha rotina diária com o cromograma continua o mesmo. Tá certo? Então, o cabelo tá aqui. Tá? Bem macio. Maravilhosamente, maravilhoso de pegar, de sentir. O cabelo tá brilhando, tá saudável. Então, isso me deixa muito feliz, né? E tá acontecendo tudo isso, né? Mas vamos que vamos pra semana. Eu volto aqui pra gente encerrar o nosso cromo. E dizer a vocês o que foi que eu achei desses todos os produtos que eu tô usando. Tá bom? Eu vou trazer todos. E a gente vai falar no vídeo final sobre o resultado final do meu cabelo. Certo? Então, é uma dica que eu trago pra vocês. Façam o cromograma. Não precisam ser com esses mesmos produtos. Pode ser com outros produtos que vocês tenham em casa. É só vocês saberem o que é pra nutrição, o que é pra hidratação e o que é pra reconstrução. Hidratação é toda hidratação que não contém a queratina e nem óleos e nem manteigas. Tá? Você pode usar eles pra hidratação. Nutrição é tudo aquilo que contém manteigas e óleos. Tá? E reconstrução é qualquer máscara que contém a queratina. Pode ser uma máscara de nutrição, pode ser uma máscara de hidratação que ela contém queratina. Então, é só você separar os três passos. E como eu falei a vocês, eu fiz o teste do copo do fio. Então, meu cabelo ficou no meio. Então, realmente, ele estava precisando de nutrição. Certo? Então, um beijo, um cheiro pra quem pediu um beijo. Né? As minhas que falam direto aí. Lili, mande um beijo pra mim. Lili, mande um beijo pra mim. Então, sinto-se beijadas que eu acabo esquecendo o nome de todas. Mas, o beijo é pra vocês, certo? Sinto-se beijadas e abraçadas pela Lili. E até o próximo vídeo. E aguarde que no final do ano vai ter encontrinho. Ei, pra quem mora em Salvador vai ter encontrinho. Essa semana, eu vou ver se eu me sento com a Ana Carolina. Tá? Linda de bonita. Pra gente resolver esse negócio, esse encontrinho aí. Então, aguarde. E assina os próximos capítulos. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.